Paz e luz pra você! Boa tarde meu irmão, minha irmã, muita luz, muita esperança, muita paz pra você, pra toda a sua família. É com muita fé no meu coração que agora eu chego até você, trazendo o poder da esperança. Pra você olhar pra frente, pra você enxergar os céus abertos e ver que os céus, que o melhor da sua vida está por vir e que você precisa caminhar pra frente e pra cima. Hoje é o nono dia do ano de 2018, o ano da dupla honra, o ano da segunda glória, o ano que Jeová Jiré fará por você o que ele não fez no ano passado de 2017. Ele vai fazer na sua vida, nesse novo ano. Você acredita nisso? Se tu creres, vai acontecer, não é verdade? E eu quero nesta tarde de terça-feira, convocar você, meu irmão de fé, minha irmã de fé, para compartilhar essa live. Com quem você conhece. Seja você também um discípulo multiplicador de fé, de esperança, de paz, de amor e de alegria. Porque é o que a nossa live traz pra você. E eu quero também aqui agradecer a Deus, louvar ao meu bom Deus, pela vida do nosso apóstolo Adelino de Carvalho. Esse homem que Deus levantou, com uma fé tão grande, com uma credibilidade tão grande, no Brasil e no mundo. E que está me dando a oportunidade de estar aqui todas as terças-feiras, às três horas da tarde, para ser boca de Deus. Para abençoar você, para trazer para você, para trazer para você, o cumprimento do tempo de Deus na sua vida. Porque é importante você entender o tempo de Deus, é importante você entender o que está acontecendo no mundo espiritual. É importante você ter esta direção para a sua vida, esse conhecimento para a sua vida. E é o que você vai receber nessa tarde. Esta direção para você, este caminho que você deve seguir e que você deve se preparar para viver. Tanto você, tanto você, como toda a sua família, que Deus seja louvado pela vida do nosso apóstolo Adelino de Carvalho. Nós temos acompanhado as lives do nosso apóstolo no sábado, que é uma live muito especial, que traz uma mensagem incomparável, né? Uma mensagem muito forte. E no último sábado, ele trouxe grandes ensinamentos sobre família, como criar filhos, como educar filhos. E nós que somos mães, você que é pai, você que é vovô e vovó, bisavó, bisavô, você sabe a importância que é ouvirmos uma palavra que traz lição de vida para o nosso cotidiano, nossos dias, a vida prática, não é verdade? E o nosso apóstolo, ele falou sobre que o filho, qual é a melhor forma de educar os nossos filhos? É dar exemplo. Os nossos filhos buscam em nós exemplo. Não adianta mandar eles orarem. Nós temos que orar junto com eles. Muito lindo, né? Aprendi muito, porque eu sou mãe de dois filhos, um de sete, que é o Cláudio Adelino, e a Denise de quatro anos. E eu sei quanto eles são observadores e me cobram quando falo em alguma coisa. A importância de ensinar, de estar ali junto, de acompanhar, é muito grande. E na terça-feira, na quarta e na quinta-feira, às 11 horas da manhã, nós temos a live com a nossa apóstola Sol, Daniela Carvalho. E todos os dias ela traz ensinamentos, assim, também valiosos, né? Da vida cotidiana, da vida prática, que ela vive, que ela aprende com o nosso apóstolo Adelino de Carvalho. Porque ela sempre diz, eu não tenho dificuldades de falar pra você o que eu vi sobre a minha vida, sobre a minha fé, porque eu vivo o que eu prego. E ela tem uma fé admirável, né? Que apóstola que tem uma consagração muito forte, muito ungida, muito, muito abençoada pelo Espírito de Deus. E às oito e meia da noite, nós temos cada bispo que traz uma mensagem poderosa pra você. Também às três e meia da tarde, nós estamos aqui como boca de Deus para te abençoar. Pra passar muita fé, pra passar muita força pra você. Então, você que está nos acompanhando hoje a primeira vez, porque todos os dias, pessoas novas passam a nos acompanhar em nossas lives. Todos os dias, pessoas afastadas retornam para o santuário, porque tem muita gente sofrendo. A coisa aí fora é feia. E uma frase que eu aprendi com a missionária Adelino de Carvalho, que a maior pregação que existe, sabe qual é? A maior pregação que existe, o sofrimento, é isso mesmo. O sofrimento é a maior pregação. Então, quando uma pessoa chega até você e conta um sofrimento, um problema, é a hora de você dizer a ela. Vou te levar no santuário. A equipe forte do missionário Adelino de Carvalho vai cuidar de você. E quando eu digo a equipe forte do missionário Adelino de Carvalho, estou dizendo os presbíteros, que são grandes companheiros desta obra. Estou dizendo sobre o ministério da Santa Ceia, que é de muita oração, que tanto nos ajudam nesta obra. Estou dizendo dos diáconos, dos embaixadores, dos guardiões, dos seminaristas, os jovens, os missionários, enfim. É uma grande equipe que nos ajuda a orar, que nos ajuda a jejuar, que nos ajuda a buscar as almas que estão perdidas, que nos ajudam a fazer células, é uma grande equipe em todos os nossos santuários, espalhados pelo Brasil. E são mais de 700 santuários. Em nome desta equipe, seja bem-vindo a nossa live, nesta tarde abençoada de terça-feira. Uma mensagem de esperança para você, em nome de Jesus. E nesta tarde de terça-feira, eu quero contar para você um testemunho maravilhoso. O testemunho da Mariana. A Mariana hoje tem 17 anos, mas quando a Mariana chegou, quando a mãe da Mariana veio para o santuário, ela já era casada há 10 anos e não tinha filhos. Aí ela sacrificou no santo altar, seguiu a orientação do profeta de Deus e a Mariana nasceu. E a Mariana hoje já tem 17 anos de idade. Ela é ministra, a mãe da Mariana é ministra da Santa Ceia, no Santuário de Vitória, onde eu sou pastora, missionária e responsável também pela obra do Estado do Espírito Santo. E a Mariana foi um domingo evangelizar. Levou folhetos do santuário para o bairro Feu Rosa, na cidade de Serra Espírito Santo. E a Mariana foi em várias casas e se encontrou com a Luzinete. E contou para a Luzinete, olha, eu estou aqui contando para você meu testemunho, porque a minha mãe era estéreo, minha mãe sacrificou no santo altar e eu nasci. Eu sou um milagre de Deus. E a Luzinete me contava que quando ela ouviu esse testemunho da Mariana, que o coração dela se abriu, se encheu de esperança e foi para o santuário. Luzinete, Deus abençoe você, guerreira, em nome de Jesus. E aí, eu estava contando esse testemunho no rádio que é maravilhoso e quero dizer para você, que contar o seu testemunho, contar o nosso testemunho para as pessoas, abre o coração das pessoas. Sabia disso? Quando você conta o que você conquistou no santuário, quando você conta o testemunho das primícias, quando você conta o milagre que você recebeu, que você foi no santuário, que você se apaixonou pelo santuário, o coração das pessoas se abrem. Então, conte o seu testemunho. Sete dias, levante aí a tua mão direita e diga comigo, Espírito de Deus, eu faço um compromisso com o Senhor, que durante sete dias, eu vou contar o meu testemunho de fé, para todas as pessoas com quem eu conversar, eu vou contar o meu testemunho, para que o coração desta pessoa se abra, e ela venha para o santuário junto comigo, em nome de Jesus. Porque ano novo, vida nova, né? Mas para ter vida nova, é necessário ter atitudes novas, ter pensamentos novos, e abrir mão do que é velho. E somente o Espírito Santo, é que pode ajudar a gente, a ter atitudes novas. Então, contar o testemunho, é atitude nova, é ser grato a Deus. E quem é grato, recebe mais de Deus. Você quer receber mais? Então, conte o seu testemunho de fé, durante sete dias, para todas as pessoas, que você conversar. Amém? É muito forte, muito forte. E eu quero deixar para você, esse testemunho lindo, da Vera Lúcia, e da Mariana, do Santuário de Vitória, que é maravilhoso. E eu quero também, contar aqui, o testemunho, da Derli Costa. Derli, Deus te abençoe, eu amo você, Derli. A Derli é uma empresária, do Santuário de Vitória. Uma mulher inteligente, grande companheira, do nosso apóstolo, Adelino de Carvalho. Uma mulher, de muita alegria, de muita fé, e muito dedicada, na obra. Faz células, busca as almas, nos domingos, me ajuda, no Santo Altar. é uma mulher de muita fé. E ela trabalha com buffet. Ela trabalha, por conta própria. E o ano passado, ela deu as primícias, para Deus. E ela conta, contou no testemunho, na última sexta-feira, que ela foi surpreendida, pelo Espírito de Deus. Porque, enquanto muitos, foram à falência, enquanto muitos, perderam o que tinham. Enquanto muitas empresas, baixaram as portas. Enquanto muitas pessoas, ficaram desempregadas. Enquanto muitas pessoas, foram envergonhadas, por causa da crise, ela prosperou. Foi surpreendida, pelo Espírito de Deus. Os clientes delas, se multiplicaram. Ela fez inúmeros bufês, nesse mês de novembro, dezembro, nesse final de ano. E ela disse, foi Deus me honrando. Porque, eu honrei a Deus, com as minhas primícias. Então, ela disse, eu vou honrar Deus, As primícias, não são minhas. Mês de janeiro, eu não vou entregar dízimo. No mês de janeiro, eu vou colocar no santo altar, todas as minhas primícias. É o meu primeiro fruto, é o meu melhor, é a minha colheita, é a prova que eu entrei, na terra prometida, é a prova que eu entrei, no ano novo. Eu vou dar as minhas primícias para Deus. Essa é a fé do povo, dos nossos santuários. Essa é a fé do povo, que ouve a nossa programação pelo rádio. Essa é a fé do povo, que nos acompanha nas lives, na página do missionário Adelino de Carvalho. É essa a fé do povo. E é essa fé, que eu passo para você. Que você, nessa tarde, receba a revelação das primícias, no santo altar. Que você, nessa tarde, receba esse poder, receba essa força, que venha envolver a tua alma, o teu espírito, e o teu coração. Em nome de Jesus, para que você também, possa contar o seu testemunho de fé. E eu não poderia deixar de comentar aqui, sobre a oração da madrugada, né? Mais de um milhão de pessoas, orando de madrugada. E cada dia só cresce. Cada dia só aumenta. E é cada dia mais forte. Teve um ensinamento do nosso apóstolo, que me marcou muito. Como eu louvei a Deus, pelo ensinamento, ele ensinou assim, não existe grande, ou pequeno milagre. Existe o milagre que você precisa. Olha que sabedoria. Não é verdade? Glória a Deus, né? Olha que sabedoria. Como é bom ouvir a voz do missionário Adelinte Carvalho, porque sabemos que o Espírito de Deus, ele fala mesmo. Você já tem orado três horas da manhã? Você já tem recebido a oração da madrugada? Se não, você pode agora mesmo, entrar em contato pelo WhatsApp do Santuário de Vitória, que é o 279-9689-6623. 279-9689-6623. Você pode ver aqui na tela o nosso WhatsApp, para que você possa entrar em contato e receber também a oração da madrugada. Nós vamos agora um clipe maravilhoso das primícias, com a nossa apóstola Sol, Daniela Carvalho, que é lindo, né? Maravilhoso. Um clipe maravilhoso para você, que é de encher os olhos. Olha, quando as pessoas assistem os clipes da nossa apóstola Sol, nossa, muita gente manda mensagem, muita gente sente a presença de Deus, chora, louva, glorifica, porque realmente é maravilhoso. Apóstola Sol, Daniela Carvalho, canta para você. Primícias, daqui a pouco eu volto com uma mensagem de Deus, muito forte, para você. Eu vim trazer minhas primícias no altar, Eu vim aqui pra te adorar, primeiros frutos de um ano que surgir. Eu vim fazer o que todo filho deveria fazer, Vim fazer o que toda criatura deveria ter, Vim te adorar com as primícias no altar. Vim buscar primeiro o teu reino como o Senhor mandou. Te agradecer, te bendizer, te adorar, Senhor. Primeiros frutos, primeiros frutos, primícias de Deus. Primeiros frutos, primeiros frutos, Primeiros frutos, primícias de Deus. Vim buscar primeiro o teu reino como o Senhor mandou. O Senhor mandou te agradecer, Te bendizer, te adorar, Senhor. Primeiros frutos, primeiros frutos, primícias de Deus. Primeiros frutos, primeiros frutos, Primeiros frutos, primeiros frutos, Primeiros frutos, primícias de Deus. Volte no tempo. Você se lembra quando você chegou no santuário E recebeu o primeiro milagre, Deu o primeiro testemunho, A primeira oferta. E uma das primeiras coisas que eu te ensinei Foi buscar primeiro o reino E todas as outras coisas que serão acrescentadas. A paz, a saúde, a prosperidade, a alegria, A realização de sonhos. Primeiro Deus, primeiro o reino, Primeiro o amor, primícias, Primeiros frutos, primeiros frutos, No altar de Deus. Vim buscar primeiro o teu reino como o Senhor mandou. Te agradecer, te bendizer, te adorar Senhor. Primeiros frutos, primeiros frutos, Primícias de Deus. Primeiros frutos, primeiros frutos, Primeiros frutos, primícias de Deus. Quando tu recebeste nas mãos o reino dos céus, E o Pai das luzes, confiou em tuas mãos a responsabilidade De estar com este apóstolo, desta obra. Ele disse, não olhes para trás, nem para os lados, Olhes para cima e siga em frente, Pois eis que eu coloco esta obra, em tuas mãos, primícias. O reino em primeiro lugar. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que maravilha. Glória a Deus. Eu estou na fé das primícias. Que me enche de alegria. Que me enche de força. É o meu alicerce. É a minha estrutura espiritual. É a certeza que meu ano será um ano vitorioso, sólido. Porque eu dei as primícias para Deus. Continue compartilhando a nossa live. Não deixe de curtir a página do apóstolo. Para que você seja sempre notificado. Ative a notificação da live do missionário Adelino de Carvalho. Vamos compartilhando. Nós vamos falar hoje sobre o juramento de Jeová Jiré. Olha, é muito forte, hein? Quero apresentar para você aqui o CD Jeová Jiré do cantor Tarcísio Alves. Olha que lindo. É lindo esse CD. Que está na boca do povo. E todo mundo canta e diz, primeiro Deus. Primeiro Deus lindo. Maravilhoso, né? Tem uma senhora que disse para mim, eu quero o CD porque eu quero cantar na minha casa. Primeiro Deus. Cantar e viver. Primeiro Deus, que é maravilhoso. Bem, a alegria do povo todos os domingos estudando o livro do missionário Adelino de Carvalho. E os mistérios do Reino dos Céus. Que traz o novo. Que traz a revelação dos mistérios de Deus para as nossas vidas. Você que ainda não adquiriu, você pode adquirir em um dos nossos santuários, né? Que é maravilhoso. Teve uma pessoa que me mandou um WhatsApp na semana passada perguntando se ainda poderia conquistar o calendário de 2018. Claro que pode. Teve um empresário lá no santuário do Feu Rosa que estava me dizendo que ele é corretor de imóveis. E ele que levou, me pediu para levar dois calendários para cada imóvel que ele está alugando. Ele disse para mim, essa é minha fé. Lindo, né? A fé do povo é maravilhosa. E o calendário traz a unção do Monte Manaim para dentro da sua casa. Você pode ainda adquirir, quero mandar uma bênção especial a todos os irmãos dos nossos santuários do Estado do Espírito Santo. O Santuário de Vitória, que Deus abençoe a todos vocês. O Santuário de Marechal Floriana, a profetisa Zumira Calque, os presbíteros. Também o Santuário de Campo Grande, a profetisa Vanderli Menezes. Santuário do Serra, a profetisa Fabiana Abreu. Santuário do Arcanjo Miguel, a profetisa Cláudia Leonel. O Santuário do bairro Terra Vermelha, onde está o missionário Rodrigo Serqueira. E o Santuário do Feu Rosa, que está novinho, inauguramos tem um mês, vai fazer um mês ainda, com a profetisa Naílza Rocha. Que Deus abençoe você nesta tarde, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Vamos a palavra de Deus agora? Uma revelação gloriosa, profunda, que vai te levantar nesta tarde. Que vai te encher de força e de esperança. Você que está acompanhando a nossa live agora, que tem chorado. Que já bateu em tantas portas à procura de ajuda espiritual. Você que lê a Bíblia, você que vai na igreja. Mas, ainda não recebeu a sua vitória. Ainda não recebeu o seu milagre. Vamos observar? Vamos, quero chamar a sua atenção, para o despertamento. Que a Palavra de Deus vai trazer para você nesta tarde. Vou falar hoje sobre, o juramento de Jeová Giré. O Deus provedor, dono do ouro e da prata. Uma revelação gloriosa, que o Espírito de Deus deu. Ao nosso apóstolo Adelino de Carvalho. E o Espírito de Deus mandou trazer essa mensagem para você. O Espírito de Deus falou para mim, que quer falar contigo. Através de Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse, capítulo 10. Diz assim. Abra aí a sua Bíblia. Vamos lá, a Palavra de Deus. Vi outro anjo forte, descendo do céu. Envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como sol e as pernas como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Olha que anjo grandão. Grande, né? Olha para você ver. Pôs um pé na terra e o outro no mar. E bradou em grande voz. Deu um grito solene. Grande voz. Como ruge um leão. E quando bradou, desferir os sete trovões nas suas próprias vozes. Logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo. Voz do céu. Trovões. Significa revelação. Trovões, na Bíblia, no Apocalipse, significa revelação. Dizendo. Guarda em segredo as coisas que os sete trovões falaram. E não as escreva. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra. Levantou a mão direita para o céu. Levantou a mão direita para o céu. Olha que forte. Olha que forte. É um ato profético. Olha que força. Levantou a mão direita ao céu. E jurou. Jurou. E jurou. Quem é que jurou? Quem na Bíblia que jurou? É o Deus Jeová Jiré. Provedor, dono do ouro e da prata. Jurar significa que não vai voltar atrás. Juramento significa que é imutável. E Jeová Jiré é imutável. O que ele jurou, ele vai cumprir. Então o anjo veio, o grande anjo veio, em nome de Jeová Jiré. O mesmo que jurou a Abraão, que faria dele o pai de nações. E que daria a descendência de Abraão, as riquezas dos céus, da terra e de debaixo da terra, que é o ouro, a prata, as pedras preciosas, os diamantes e o petróleo. O anjo veio, o grande anjo veio, trazendo uma ordem, trazendo uma revelação, trazendo a profecia de Jeová Jiré. Que maravilha, né? Glória a Deus. Olha pra você ver. E jurou por aquele que vive pelos céus, pelos séculos dos séculos. O mesmo que criou o céu, a terra, o mar, tudo quanto neles existe. Dizendo, o que que o anjo jurou? Qual foi o juramento que o anjo fez? Não, já não haverá demora. Já não haverá demora. Diga comigo sete vezes. Já não haverá demora. Já não haverá demora. Quinta vez. Já não haverá demora. Sexta vez. Já não haverá demora. Já não haverá demora. Em nome de Jesus. Aleluia Glória a Deus Mas não haverá demora aonde? Não haverá demora Para esse milagre Que você está buscando há muito tempo Não haverá demora Viu mãe? Tem uma mãe que está me ouvindo agora Que o Espírito de Deus está falando com você Não haverá demora Para a libertação do seu filho Suas lágrimas Serão enxugadas Não haverá demora Para o sonho da casa própria Para o sonho do carro zero quilômetro Já não haverá demora Para o seu lar ser restaurado Para você receber a cura desta doença Já não haverá demora Você que A igreja que você vai O seu pastor é religioso E ele falou com você Que é para você ter paciência Que você está sendo provado por Deus Não haverá demora para você Eu sou profetisa E como boca de Deus Eu estou falando com você Já não haverá demora para essa vitória Para esse milagre Para essa resposta Para esta mudança Que você há muito tempo Espera acontecer com você Espera acontecer com você E com quem você ama Glória a Deus Que maravilha Não é verdade? Hein? Não haverá demora Glória a Deus Diga eu recebo Diga eu acredito Não haverá demora É essa palavra profética Para você nessa tarde Revelada ao seu coração No versículo 7 diz Mas nos dias da voz do sétimo anjo Nós estamos na voz do sétimo anjo Esse é o tempo de Deus Esse é o tempo de Deus Estamos vivendo Na voz do sétimo anjo Quando ele estiver para tocar a trombeta Estamos na sétima trombeta O que é a sétima trombeta? É o cumprimento É o estabelecimento do reino dos céus Na terra Dentro de você No seu coração Na sua alma E no seu espírito Diga eu recebo Eu tomo posse Cumprir-se-á o mistério de Deus Segundo ele anunciou Aos seus servos Os profetas Olha que maravilha né E aqui a gente pode observar Que o apóstolo João Viu o grande anjo O apóstolo João Viu a profecia do anjo De levantar a mão E declarar que não haverá Mas demora O apóstolo João Viu esse anjo E eu abro seus olhos espirituais Para que você veja Esse anjo Para que você veja Esse anjo agora Diante de você Diante da sua família Em nome de Jesus No versículo 8 A voz que ouvi Olha que profundidade O apóstolo João Ele ouviu a voz dos céus Olha que poder Olha que força né A voz que ouvi Vinda do céu Estava de novo Falando comigo Dizendo Vai e toma o livro Que se acha aberto Na mão do anjo Em pé sobre o mar E sobre a terra Vai Pega o livro Que livro é esse? É o livro Da obediência Porque a palavra de Deus Precisa ser impregnada Dentro de você Impregnada na sua alma Na sua No seu espírito Na sua mente No seu coração Versículo 9 Fui pois Ao anjo Dizendo-lhe Que me desse o livrinho Ele então me falou Toma-o E devora-o Certamente Ele será Amargo A teu estômago Mas na tua boca Doce como mel Quando você fala Que vai fazer algo Eu vou dar a Deus As primícias Eu vou orar de madrugada Eu vou ser dizimista Isso é fácil Falar é fácil Difícil é fazer E é na hora que fazer Que vem o amargo Que vem a dor Que vem o sacrifício O sacrifício Gera milagre Quando você sacrifica É amargo Só sacrifica Quem acredita Só sacrifica Quem é revelado Só sacrifica Quem confia No espírito de Deus Quem o conhece Só sacrifica Quem crê Que o melhor Da sua vida Está por vir Só sacrifica Quem não vive A teologia da miséria Porque tem gente Que é assim né Ela está na igreja No momento da palavra Ela vibra Ela bate palma Ela dá glória Gente religiosa É assim Mas na hora que Pede uma oferta Que fala de sacrifício Nossa Aí a fé dela Desaparece Aí ela não tem mais fé Aí ela já murmura Ela já reclama E fala De graça recebeis E de graça dais Porque ela só quer viver O doce da palavra Ela não quer viver O amargo da palavra E aqui a palavra De Deus está mandando O apóstolo João Viver O doce E o amargo Eu canto Eu bato palmas Eu ouço a palavra De Deus Mas na hora De sacrificar Eu também Sacrifico A Deus Eu dou a Deus O meu melhor Eu coloco no altar O meu salário Olha a ordem Que o anjo deu Ao apóstolo João Não é? Tem gente que sacrifica Mas sacrifica Doente Sacrifica com o vício Com a dor Que nunca passa Que nunca muda Tem gente que sacrifica Sofrendo Com angústia Sacrifica com macumba Por causa da macumba Da inveja Do juramento Porque o sofrimento Nunca passa Você está vivendo assim O sofrimento nunca passa Você conhece pessoas assim Compartilha com ela Então A nossa live Porque tem gente Que precisa Precisa colocar Um ponto final Nesse sofrimento Precisa caminhar Para frente Precisa Vencer Essa dor Essa angústia E vai vencer agora Colocando as primícias No altar Que é o alicerce Que é a estrutura As primícias Não são minhas As primícias É para Deus Por isso que Nesta visão Aqui o anjo Manda O apóstolo João Comer o livro Versículo 10 Tomei o livrinho Da mão do anjo E o devorei E na minha boca Era doce como mel Porém Quando porém O comi No meu estômago Ficou amargo Mas depois Que o apóstolo João Comeu o livro E sentiu a amargura Do livro Olha o que o anjo Disse a ele Então me disseram É necessário Que ainda profetizes A respeito De muitos povos Nações Línguas E reis Quando o apóstolo João Comeu o livro A palavra entrou Ele recebeu Credibilidade divina Credibilidade dos céus Ele recebeu Poder Ele recebeu Uma nova unção Ele recebeu Autoridade espiritual Para profetizar É o que vai acontecer Dia 14 De janeiro Em todos os nossos santuários Onde cada pessoa Que vai dar as primícias Para Deus Ela vai subir No santo altar Com o trigo nas mãos Com o trigo nas mãos Com o trigo na mão Ela vai subir Com o trigo na mão E vai Receber o manto De Jeovagiré Nos seus ombros Vai levantar a mão E ela vai profetizar Em qual área Ela quer que Jeovagiré Venha honrar ela E vai acontecer Porque está escrito Vai acontecer Que é sem demora E é com dupla Honra Glória a Deus É com dupla honra Para você E para toda a sua casa Para toda a sua família Glória a Deus No capítulo 11 No capítulo 11 No versículo 4 Diz assim São estas Das duas oliveiras E os dois candeeiros Que se acham em pé Diante do Senhor De toda a terra Que é o castiçal sagrado Da primeira glória E o castiçal Da segunda glória Para você Para você Os dois castiçais sagrados Na sua vida Significa que o Espírito De Deus quer Que você É Seja luz E venha Iluminar Pessoas Com a sua fé Iluminar pessoas Com o seu Testemunho Poderoso Com o seu testemunho Maravilhoso Glória a Deus É muito forte Quando a gente Dar as primícias Para Deus Vem a credibilidade Vem a honra E o que é Deus te honrar? Ele te dá muito mais Do que aquilo Que você busca Eu ouvi o testemunho Da Terezinha Cruel Na sexta-feira No santuário de Vitória Essa é a fé do povo Olha o clima do santuário A gente contando o testemunho Um mais forte do que o outro E ela contou o seguinte Que ela estava reformando a casa E que ela planejava Reformar a casa Simples O banheiro que ela ia fazer Mas simples Material simples E quando ela chegou no santuário O missionário orientou ela Das primícias Aí ela deu Pegou o valor todo Que ela ia construir o banheiro E colocou no santo altar Ela deu a Deus as primícias No mês seguinte Jeová Jiré deu a ela Um banheiro Um material muito maior Com uma qualidade muito superior Com o que ela ia fazer Então honrar Quando a gente honra a Deus Ele nos honra E ele nos honra Com porção dobrada Vai além do nosso entendimento Vai além da nossa fé Vai além da nossa imaginação Vai além dos nossos sonhos E você esse ano de 2018 Vai dizer assim Nossa Deus me deu mais Do que o que eu pedi a Ele Amém? Você vai falar muito isso esse ano Porque você vai dar as primícias Para Deus no santo altar E Deus vai te honrar E vai te honrar com dupla honra Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Quero ler com você aqui Hebreus capítulo Hebreus capítulo 6 Versículo 17 Hebreus capítulo 6 Versículo 17 Olha que texto lindo Maravilhoso Que nós vamos ler aqui Hebreus capítulo 6 Versículo 17 Diz assim Por isso Deus Quando quis mostrar mais Firmemente aos herdeiros da promessa A imutalidade do seu propósito O juramento do seu propósito Se interpôs Vou ler de novo Por isso Deus Quando quis mostrar mais firmemente Aos herdeiros da promessa Aí Imutabilidade do seu propósito Se interpôs com o juramento Toda vez que Deus quer fazer algo Exuberante O inesperado Aleluia Ele vem com o poder do Juramento É o mesmo aqui ó Do Parnassar De Jeová-Giré Juramento aqui ó Que eu como provedora Que eu como provedora Você é provedora da minha casa Da minha família Do santuário Vou ter tudo sobrando Glória a Deus Toda vez que Jeová-Giré Quer fazer algo grande Ele age com o poder do Juramento E qual é o juramento de Jeová-Giré Para você Já não há Demora Já não há Demora Para você Glória a Deus Hein Que mensagem poderosa Hein Tá te levantando aí Glória a Deus Versículo 18 Para que mediante Duas coisas imutáveis Nas quais é impossível Que Deus minta Forte alento tenhamos Nós que já corremos Para o refúgio Afim de lançar mão Da esperança proposta Eu passo esperança Para você Porque quem vai te levantar É Jeová-Giré Não é o homem Não é a mulher Não é provação Não Quem vai te levantar É a sua fé É as primícias A Jeová-Giré A qual Versículo 19 A qual temos Por âncora da alma Segura e firme E que penetra Além do véu Onde Jesus Como precursor Entrou por nós Tendo-os tornado Sumo sacerdote Para sempre Segundo a ordem De Melquisedeque Que mensagem Todas as vezes Que Jeová-Giré Quer fazer coisa grande Ele manifesta Com juramento Qual é o juramento De Jeová-Giré Para você Já não há Demora É o juramento De Jeová-Giré Para você Então Então os revelados Os tementes a Deus Os provedores Se curvarão Diante de Jeová-Giré Com seu rosto em pó Colocando no santo altar O seu salário Não vai tirar dízimo Vai colocar O seu salário No santo altar Eu sei que deve ter Agora Pessoas Da teologia Da miséria Me criticando Pessoas Fariseus Cegas Me criticando Porque São avarentos São religiosos E avarentos Amantes da miséria E que não Acredita na prosperidade Mas você Revelado Acredita na prosperidade Receba essa força Sobre você Receba esse poder Sobre tua vida Nessa tarde Levanta sua cabeça Em nome de Jesus E eu quero orar Por você Porque nada Nem ninguém Vai tirar você Desta visão Nada Nem ninguém Vai tirar você Deste propósito Que o Espírito Do Deus vivo Que Jeová-Giré Coloca dentro Da sua alma Do seu espírito E do seu coração Nesta tarde Em nome de Jesus Feche seus olhos Eu oro por você Agora Em nome de Jesus Eu cubro a minha cabeça Aqui com meu talite sagrado Do sangue do cordeiro E eu estendo E eu estendo sobre ti Agora o castiçal sagrado Do Espírito Santo E passo força De luz Para você Que entra agora Na sua mente Na sua alma No seu espírito Te revelando Os mistérios Das premissas Do primeiro salário No santo altar O juramento De Jeová-Giré Sobre ti E tudo Que Jeová-Giré Vai fazer Por você Esse ano É dobrado É com dupla honra E ele vai te surpreender Nesse ano De 2018 Em nome de Jesus Cristo Eu passo Esta fé Para você Você que espera O milagre Da cura O milagre Da paz O milagre Da esperança O milagre Da prosperidade O milagre Da casa própria Do carro zero quilômetro O milagre Da felicidade No amor O milagre De um casamento Bem sucedido De um lar restaurado O milagre Da libertação Do vício Da bebida Do cigarro O milagre Da libertação De sofrimentos Antigos Que você Vem vivendo Eu passo Para você Esta força Esta fé Do poder Do juramento De Jeová-Giré Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Amém Amém Que Jeová-Giré O Deus provedor Dono do ouro E da prata Te abençoe Aqui ó Nesta tarde Poderosa Em nome de Jesus E nesta tarde De terça-feira Quero Deixar com você Que Que acredita Que está sendo revelado Para Somar Nesta obra Com a missionária Adelino de Carvalho Que Que acredita Você que crê Que é provedor Que o melhor Está por vir Você que recebeu A revelação Do talite vermelho Do sangue Do cordeiro Para orar De madrugada A revelação Da estrela Do escudo Pessoal Aqui no meu peito Escudo de Davi O poder O poder do equipar Dourado De Jeová Que muda tudo Mudou minha vida Meu ministério Minha família O santuário O estado Do espírito santo A obra é outra Eu quero deixar Com você Para você Fazer o depósito Acima de mil reais E receber o talite vermelho Receber o equipar Dourado Operação 003 Conta 25 27 Dígito 9 Depois que você Fazer o depósito Da sua oferta Das primícias Ou de todo o seu salário Seu dízimo Você vai tirar uma foto Do depósito E vai enviar Para o 27 9 9 6 8 9 6 6 2 3 27 9 9 6 8 9 6 6 2 3 Terça-feira que vem Três horas da tarde Eu estarei aqui Como boca de Deus Para abençoar você Que Deus te abençoe Obrigado pela sua companhia Nesta tarde Que Deus te abençoe Paz e luz Para você Paz e luz